Essa vai para o meu sobrinho Ellison, filho do meu irmão Eduardo, o mago. Feliz aniversário, embora atrasado, mano. Vamos nessa? Aperta o 5 e vai começar a viagem. Essa música é uma viagem. Onde a máquina me leva não há nada. O horizonte de fronteiras são e paz. Se agora tudo que eu mais quero já ficou para trás. Qualquer um que leva vida nessa estrada. Só precisa de uma sombra para chegar. A saudade vai batendo e o coração dispara. Mas de repente a velocidade chora. Não vejo a hora de voltar para casa. A luz do teu olhar no fim do sonho. E no espelho a minha solidão. O céu da ilusão que não se acaba. A música do vento que não para. Será que a luz do meu destino vai se encontrar. Vejo a manhã de sol entrando em casa. O céu da iluminando o escrito das crianças. Os momentos mais bonitos na lembrança. Não vão se apagar. Ai, quem me dera encontrar contigo agora. E esquecer as culpas dessa estrada. Eu prefiro sonhar contigo. E lavar minha alma. Alguém sentado a ter educa-me. Jamais entenderá o que eu sinto agora. Tô levado pelo movimento. Que tua falta faz. A vida é tanta faz do teu carinho. Na despedida que fez um dia lindo. Quem sabe tu estará soltido. Quando eu voltar. Vejo a manhã de sol entrando em casa. Iluminando o escrito das crianças. Os momentos mais bonitos na lembrança. Não vão se apagar. Ai, quem me dera encontrar contigo agora. E esquecer as culpas dessa estrada. Eu prefiro sonhar contigo. E lavar minha alma. Alguém sentado a ter educa-me. 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 A CIDADE NO BRASIL